Carro vazio, bora dar em busca do carregamento Carregar umas caixas vazias lá em cama do Caio lá amanhã Ó, bicudinha, e ponto Vai por favor Careta Lenzinha só pro carro, deixa eu ver Carregar em cama do Caio amanhã as caixinhas e se botar pra casa Vamo aqui bem, né? As duripa Manhã é quinta Pera, terceira quarta, quinta Descarrega o sexta e carrega o sábado de longo e subo Dá um pau por hora Cheguei, era nove e meia aqui no sábado Daí eu ia pra um cara, daí no final deu certo, daí eu fui pra outro Aí, terminou de descarregar agora um pouco, né? Tá recebendo frete, coisarada, vai se botar agora Aí, abitudinho, ó Cargar de caixaria Até lá tem a cera que o Zizzo quer colocar nessa aqui, ó Deixa uma cera que o cara coloca e deixa no caminhão, ó Fica até exame, mas Um, dois, dois E bora encalar uma filinha no... No... No marginal pra pegar... Vai, três, então A gente vai pegar uma filinha, mas não vai dar de novo Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Tem que tirar água, mas não vai dar Bem, na real mesmo eu queria no McDonald's Será que dá de entrar de caminhão ali? Acho que não dá, né? Tá só pelo milkshake ali Que coisa, né? Aí, ó Ganhei mais um bonézinho do patrãozinho, mano Pô, que eu não tenho mais lugar pra botar boné Bem feios o bar também, né? Dois um por dia, vou pegar uma água aqui agora Sai cachorro! Ah, rapaziada, é foda mesmo Ah, de extrema, mano Ontem eu já estivei ali Eu tava morto, não acabei não, viu? Aí hoje vieram de novo São louco, tá acontecendo? Meu sonho que eu vou sair Não dá... 20KM Tu é doido Aí cê é um doido, moço Vai lá num posto aí, certo? Pra tirar uma foto com eles Tem que tomar café também Tô cagado, tá fome Aí, rapaziada, ó Ontem tá bem pior Pô, antes tava chovendo Acho que pelo menos não tá chovendo Também podia tá chovendo O caminhão tá todo sujo aí, é Pra lá, vamos pra turmão pra abastecer aí, vô Vamos lavar as rotas A vara aí, chora, o pedra, o pedra, o pedra João Vitor João Vitor João Vitor é amigo de Chapisco Amigo de Chapisco lá de Filipe Santo Seripiado lá Me ligou 500 vezes, ó Antes eu não vi E o Teo, como é que é, Gordinho Artes? Gordinho Artes Faz arte, né? Massa Faço Artes, faço Artes E o Teo, ó Marcos 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 do que? Marcos Henrique E o Teo? Falando do que? Palacir Palacir O famoso menor da MOBI aí, ó Como? Menor da MOBI Menor da MOBI? Mas não é menor Tá escurinho, não é? É É Quando eles tentaram me acordar antes lá, mas eu tava morrendo Daí hoje eles vieram mexer aqui, ó Quem tava focado era ele, galera A gente bota pra dormir aí, né? O povo sabe, né? Cê tá doido? Quando eu durmo, eu durmo, não brinca É nóis aí, tem um jogo Tchau Bora se botar, Fernandias Ó, o pedrinho Au É conhecido como montanha russa Meu Deus Saudade quando trabalha no Bento Vinha só pra cá, né? Só fazer aqui Ó os dois Os dois são dois Aí são dois, moço Vamos que eu quero ir embora Quero ir embora Quero ir pra casa Pra casa não, né? Modo de dizer, né? Entre aspas Quero ir carregar de novo sábado Carregar amanhã e carregar sábado e voltar na toda Queria ver se conseguia botar pelo menos o PX amanhã em antena Queria ver se conseguia botar pelo menos o PX amanhã em antena Porque sem PX não dá, olha Não é uma desgraça E vamos botar aqui E vamos botar aqui Vamos botar aqui Vai dar um PX um pouquinho melhor Dar um milão a mais Vinhente Aí o cara para pra lavar o caminhão Abastecer, o tempo tava limpo E aí tu manda Mais chuva Mais chuva O tempinho do burisco É, Deus Aí desanima, né Tinha lavado a cabina, a roda Tudo, chassi Agora vai virar uma chuvarada Chuvarada, né, coisa Pra facilitar o caminhão Duas, dois E aí ela é abriu o sol Vamos lá, é o incêndio pra ver E aí E aí E aí E aí E aí Chegando em Curitiba, vou passar lá na chata daí, jantar lá e abusar um pouco. Depois nós, se botar né, choveu ali, mas não tem nem sujou o caminhão, achei que ia sujar, aí deu boa, meu sol toque, bem careta o céu assim né, mas vá onde né, coisa, uma chuvarada daquilo e agora um céu desse, chuva é doido. Sai da frente, sai da frente, sai, 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 sai. Não sabe que se não quer andar tem que ir pra faixa da direita né. Ele faz o cara frear, o cara perde, embala. É um chinor, é um chinor mesmo. Me agradeço. Isso é doido. E aí ó, litoral é show pai. Olha essa caçeminha. Será que é alta é? Tá doido moço. Como é que faz pra bascular um troço dessa altura? Careta. Opa, só de gravar onde né, coisa. ihm. BR Perfeita. Ah, eu esgurei do chapéu virado. O que é isso? Emoção na média hoje, andando de banhinha, curtindo viajar, velho, passar os guardas atrás da caçambinha. A caçambinha chama bem mais a atenção de outro. Aqui na frente tem um fuscãozinho também na caçamba, que o bagulho é de ponta também. Vamos ver se tá ali, sempre deixa na beira água da pista. É hoje não tá? Não tava, não tava. Bora dar um grau na bicudinha. Passar uma serinha até dar horário lá do chão aqui abrir. Eu vou lá botar a antena, quero baixar o banco. Quero... Deixa eu ver o que mais vou fazer. Baixar o volante. Quero ver se o cara termine de pular esse perfil pra mim. Se tiver tempo vou botar essa ponteira pra lá. Enquanto não... Não abre... Agora assim fora... Vamos dar um grauzinho. Passar uma serinha... Josias tinha mandado polir a gabine. Mas ele mandou só polir. O certo é... É polir e dar uma encerada. Puta porra. Que daí fica bom. Aí fica zero. Show de bola. Só pra mim ensurar a caminhão uma hora dessas ainda. É, não tem o que fazer mesmo. Tu é doido. Ótimo! É. Que aí tá frio. Isso aqui é... Me deu uma melhorada... Deu. Vamos ver. Olha o meu cabelo. Amarrei o cabelo. Eu fui... Eu baixarei os bancos aqui ó. Não sei se tá ajudando lá. Deu. Vou baixar mais três vezes. E baixar o volante. E... Deu. Puxa. Pois é. Parei lá no Sorocabinha pra comprar a estropa e a cera Eu cheguei no caixa lá no cara do posto Perguntei pra ele, ô Joe, tem cera? Ele falou, tem lá no caixa do restaurante Fiquei meio assim, né? Daí peguei e fui no caixa do restaurante Daí perguntei pro Joe, tem cera, Joe? Daí o cara falou, tem Porque é da qual? É seda, né? Ele disse daí Falei, que seda, louco? Cera? Eu falei pra ele assim, eu tenho tanta cara de drogado assim Pra confundir cera com ceda Deixa eu ver, louco Daí ele deu uma risada Aquela risada dele não me convenceu muito Daí eu peguei e voltei lá no caixa do posto Perguntei, ô louco, o que que tu entendeu que eu falei? Ele falou, tu perguntou se tinha seda, né? Eu falei, que seda, louco? O que que eu quero com seda, né? Vou fazer dar perigo Quero é cera, moço Cera Vamos ver como é que vai dar Vou me atracar aqui Senão eu me enrolo demais e não dou conta Woo, que foi linda Que foi linda Eu vou me atracar aqui E aí